Vou lançar um bigodinho, fica bonitinho, já era Vários cordão no pescoço, eu tô excitando ela S-dose no copão, elas vão até o chão Passa a caixa, tá bibi, na groca e rajadão Passa a caixa, tá bibi, na groca e rajadão Passa a caixa, tá bibi, na groca e rajadão Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Cauá Mala, lançando só couro como sempre Passa a caixa que é mais um, perco a minha amistad Não quer não comer Bol Games Allan Coビ É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarim, 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 devagarim Desce novinha com a mãozinha Devagarim, devagarim, devagarim com a mãozinha Vou lançar um bigodinho, fica bonitinho, já era Vários cordão no pescoço, eu tô excitando ela Desce dose no copão, elas vão até o chão Passa a caixa, tá bibi, na groca e rajadão Passa a caixa, tá bibi, na groca e rajadão Passa a caixa, tá bibi, na groca e rajadão Passa a caixa, tá bibi, na groca e rajadão Passa a caixa, tá bibi, na groca e rajadão Se não conhece, já ouviu falar Esse é o cão a mala, lançando só coro como sempre Piano comendo Piano comendo Piano comendo Piano comendo É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarim, 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 devagarim Desce novinha com a mãozinha Devagarim, 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 devagarim com a mãozinha Se não sei o cheque, não sei o cheque